Canal DJ Civaldo Estúdio Civaldo Estúdio Civaldo Estúdio Civaldo Estúdio Civaldo Estúdio Eu sou desses que procura Procura, procura, mas não acha Procura, procura que não passe Batendo cabeça atrás da mulherada Assim vou levando a minha vida Que vida, que vida abençoada E quando não acha a mulher certa Não vou ficando com as erradas A errada é que é certa Mulher certa, errada Mulher certa pra casa Eu vou ficando com as erradas A errada é que é certa Mulher certa, errada Mulher certa pra casa Eu vou ficando com as erradas A errada é que é a mulher certa Mulher certa, errada é que é a mulher certa Gente que acha, gente que acha Gente que acha, não passa o medo Gente que acha, não passa o medo Sem precisar, procura tanto Tem gente que sobe sem achar Alguém pra dividir o tempo Eu sou desses que procura Procura, 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 mas não acha Procura, procura que não passa Batendo cabeça atrás da mulherada Assim vou levando a minha vida Que vida, que vida abençoada E quando não acha a mulher certa Eu vou ficando com as erradas A errada é que é certa Mulher certa, errada Mulher certa pra casa Eu vou ficando com a galera A errada é que é certa Mulher certa, errada Mulher certa pra casa Eu vou ficando com as erradas A errada é que é certa Mulher certa, errada Mulher certa pra casa Eu vou brincando com as erradas A errada é minha certa Mulher certa é a errada Mulher certa é a caça Eu vou brincando com as erradas A mulher errada que é certa Rapaz, agora é a serrada Rô, menino Bora, Jô, meu parceiro Chega do Jô Manda aquela apaixonada pra dançar a garrada Chega do Jô Vamos chamar a garrada pra dançar Tem mulher dançando e duas, três, não É a paixão do mar Rapaz, tá ruim, esquenta pra mim, é isso DJ Civaldo, estúdio Apul O meu coração tá sofrendo O meu consolo é chorar Vou gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo me formar Mulher, mulher Perdição de minha vida E sacenda essa mulher Essa mulher que eu adoro e não posso desaparecer Um amor sendo um segredo Só faz a gente sofrer Desse sendo meu descido Sofrerei até morrer Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida E sacenda essa mulher Vai, deixa eu ouvir pra boca É, perdição da minha vida E sacenda essa mulher Amor, ai meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida E sacenda essa mulher Ó Douglas, vou mandar só pra não esquecer Né, meu irmão Douglas da Cordeon, meu amigo Ivanilson Estourado Chama, meu técnico DJ Civaldo, estúdio Eita, rapaz Os corações apaixonados É boa demais Juntamá, Cabral, meu parceiro Maritão, comercial real Sérgio Pissão Cara, amigo, louco, dor É a primeira vez Que eu estou ligando Para o seu programa Amigo, é duro suportar A dor da saudade Quando a gente ama Por isso lhe peço um favor Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém E nesse instante te ouve também Qual o seu nome eu não vou revelar Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo, o que eu sinto Vou dizer tudo no ar Meu grande amor Me ouça agora São palavras lindas Que vem do fundo Do meu coração Que vem do fundo Que vem do fundo Que vem do fundo O amor verdadeiro Essa solidão Alguém que vive do seu lado Não pode saber O nosso segredo Te abraçar é tudo o que eu quero Te abraçar é tudo o que eu quero Naquele mesmo lugar Te espero Agora desligo o meu amor Agora desligo o meu amor Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz Logo saberás me sorrir Peço desligo o meu amor Peço desculpa aos ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo, o que eu sinto Vou dizer tudo no ar Tão o meu amor Tá bom O acordeão mais surpresa Vai ser o dobras Do acordeão É isso Tá contado, viu, menino Bora de jalis Você Juntou pra cabral Não, não é, menino DJ Civaldo Estúdio Meu amigo de Elzisson Essa é a história moral Bora O Madrugada não tem dúvida Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhado na paixão Um pouco de saudade dela Vou tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa do bar Depois das brigas só recorrações E tem pedaços do meu coração Mas a cerveja pra curar o tédio E o tiradoço é solidão Garçom, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra avisar papá Em meu peito essa dor Garçom, se eu ficar de pouco Não me preocupe com a despeza Aumenta o som da TV Bota o TV e desce outra cerveja O Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhado na paixão Um pouco de saudade dela Vou tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa do bar Depois das brigas só recorrações E tem pedaços do meu coração Cada cerveja pra curar o tédio E o tiradoço é solidão Garçom, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra avisar papá Em meu peito essa dor Um garçom, se eu ficar de pouco Não me preocupe com a despeza Aumenta o som da TV Bota o TV e desce outra cerveja Aumenta o som da TV Bota o TV e desce outra cerveja Ei, sério, bichão! Oh, bebê! Eu tô com o comercial Eu tô com o bagulho Quase o ninho Eu vou baixo Vamos dele junto Eu vou cabra Sextou Oh, donos, vamos mandar mais um Isso aqui é pra dançar, cardinha Seu milho tá bom Vou mexer o papo e derramar, menino Bota aí, não Meu amigo Fusquinha Marcando presença aqui Segura o fusquinha É sim, Barihaz Meu Deus, onde está agora a mulher que eu amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui no instante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes e nozizas com o seu açude Dizer que vou não estar abraçado com ela Eu choro no meu canto escondido no fogo da noite Meu Deus, eu morro por ela Ela é a luz que me ilumina Deus, a da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes e nozizas com o seu açude Dizer que vou não estar abraçado com ela Eu choro no meu canto escondido no fogo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Ela é a luz que me ilumina Deus, a da minha sina Minha estrela de ouro Eita, coração que são Senta a graça do acordeiro, hein, Boninhos E de ouro E de ouro É o resumbre, velho Alô, meu piorino DJ Civaldo Estúdio Menino de ouro gravando tudo aí Rapaz Quem gostou, dá um gritão aí Rapaz, bom demais Meu amigo João Alvino Que bom reencontrar aí Nos palcos aí Depois de muito tempo Reencontrando esse grande homem Menino de ouro Essa grande voz Meu amigo João Alvino Estrela da noite Ô, quebra mão DJ Civaldo Estúdio Aô Eita, Iezio Se tocar no roberto Me liga ou quebra, viu Se é Douglas do acordeiro Pra quem tem paixão Para o Rami Mistura a mim, viu Para o Filipe É isso aí É isso aí É isso aí Eu quero que Feliz que meu nome Me dá a sua agenda Esqueça o meu tempo E não me ligues mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seu amor Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o seu amor Fazer o que sempre quis É isso aí Aô Saudade Se é Douglas do acordeiro Eu vou Nilson pra você Eu tô achando demais Ajuda a tomar Cabral Vamos do rapaz É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Será que eu fosse Para o Guedes Toda certa Chega com o Chico Olha o porcinho Olha o porcinho Do mandarim Chama Tudo misturado Juntinho Muito obrigado Chama, Dani A cidade sabe Que eu estou sabendo O que estou vivendo É um filme sem fim Meio labirinto Só sei o que sinto Mas eu não me sinto Diz tanto de ti Assumo a bola Ao meio do meu plano Põe outro na cama E vem ligar pra mim Teu pior castigo É me ter como amigo Choro só pedido Ao mesmo assim Restaurante pousada Amiga região Tão rolando Obrigado pelo carinho A angústia aperta E um desprezo dói O peito corrói Com a solidão Pra desabotar Essa mesa de pau Deixem-me chamar De pé de balcão Quando desbordem Vem os companheiros Pra dar seus conselhos Não, não há lição Quando você passa Que mil vezes faça Mas a dor não passa Com o meu coração Se tu fosse a água Eu matava minha sede Quero ser a rede Pra te balançar Ser a maquiagem Pra dar o seu rosto No aeroporto Pra você pousar Sabes que eu morro Eu não te encontrar Vou reencarnar Nem o outro corpo Nem o ser do outro Eu vou te procurar Sempre vou te amar Estar no vivo ou morto Nem o ser do outro Eu vou te procurar Sempre vou te amar Estar no vivo ou morto E o tom comercial real Onde é o relógio Só as metade Só as outras DJ Cipal do Estúdio A DJ Estúdios Dramando tudo Oh, pedaço de morena Essa morena Me senti fina Oh, pedaço de morena Essa morena Me alucina Gostei do seu sorriso Vivendo alegria Estou no paraíso Em sua companhia Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser pia Oh, camarada Eu tô doidinho Eu tô doidinho Pela morena Essa danada Tem um cheirinho E azucena E azucena Oh, pedaço de morena Oh, pedaço de morena Essa morena Essa morena É gente fina É gente fina Morena 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 Você tem que ser minha Oh, camarada Oh, camarada Oh, é gente fina Oh, camarada Vigêncio Vigêncio Os carinhos eu gosto E por mim você nunca sente dor Porque eu entrego todo o meu amor E por mim você nunca sente dor Porque eu entrego todo o meu amor Com a paixão que incomoda o coração Você não vai sofrer mais não Com a paixão que incomoda o coração Você não vai sofrer mais não Se eu voltei na metade do caminho Pra lhe entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor eu nunca te entregarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Olá paixão que incomoda o coração Você não vai sofrer mais não Uma paixão que incomoda o coração Você não vai sofrer mais não Se eu voltei na metade do caminho Pra lhe entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor eu nunca negarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Mas se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei E aí Reto rapaz Valeu Beleza Agradecer aqui nosso amigo João Vino Estranho da noite Voz abençoada Amigo João Vino Agradecer a vocês Obrigado pelo espaço aqui Tá fazendo pra vocês Obrigado pelo carinho almoçado Dançando com a gente Coisa boa demais Já tava com saudade Um forral desse Viva Anissa Menina da saia verde Quem me deu ela foi eu Ai, ai, menina, porque eu não tenho casado Pegou a saia e me deu a saia e me deu Ai, ai, menina, porque eu não tenho casado Pegou a saia e me deu Mandei fazer uma casinha sabia com 25 janelas Mandei fazer uma casinha sabia com 25 janelas Para, volta, volta meu amorzinho sabia com 25 janelas Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração Mandei o Tomar Manda alôs homeniga Esmeralda aí Marcando presença da Esmeralda Daqui a pouco tem um bregão Antônio Ferreira, viu? Manda essa música aqui especial pra um cara lá de Pilarcado Meu amigo Átila Pediu essa música de cedo, hein? Isso Manda alôs homeniga Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Mas como amei à toa Ai como foi ruim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Bora, pauta de Jesus Distribuidora Cato em Vé Isso é moral Se hoje eu viva mesmo Sem ter alguém amado Culpado sou eu mesmo Vou não saber amar Culpado sou eu mesmo Vou não saber amar Meu amigo DJ Gravando tudo DJ Studios Vai embora minha Minha beleza Me deixou na maior tristeza Vai embora minha beleza Me deixou na maior tristeza Vai embora coração Eu não, eu não O que só me faz chorar Chorar, chorar Vai embora coração Eu não, eu não O que só me faz chorar Chorar, chorar Em minha partida Ela vai chorar Chorar, chorar Mas ela vai chorar Em minha partida Ela vai chorar Chorar, chorar Mas ela vai chorar Bora aí, bora aí Senhor, bora aí Olha o parceiro Taís Ribeiro Olha o Taís Ribeiro Tamo junto Ó o menino de ouro Aí marcando presença Aquele abraço Segura Ó o menino de ouro Dá pra presença Senhor Ó o menino de ouro rusta Música 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 Barca Tibete Música 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 Música